Salve galera, eu sou o Buzz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui do nosso mod da vila. Vou fazer uma torre, hoje vocês já viram qualquer, talvez vocês tiverem um interesse justamente por isso, que é o Zona das Taxinhas. Zona das Taxinhas já foi uma torre absurda de boa, só que ela foi sofrendo nerf, atrás de nerf, ela tinha muito mais alcance, tinha perfuração. Então, salvo engano, ela estourava chumbo também, eu tenho quase certeza disso, e ela foi sofrendo modificações, nerfs atrás de nerfs, e ainda é uma torre legalzinha, eu acho, mas não sei, de uma forma geral ela tá bem pior. Dito isso, like, comentário, se inscreva se você quiser, não esquece de também se tornar membro caso você queira, valoriza parte de 1,99, e não esquece também de usar o meu código de criador, caso você for comprar alguma coisa dentro deste jogo. Belezolas, belezinhas? Então vamos lá, mano, aqui, pô, a gente tem que pegar um mapa muito bom pra ela, pô, a gente pode ir de resort, resort é um mapa muito bom pra essa torre. É, então vamos lá, deixa eu pegar aqui, cadê, filho? Ah, aqui, a gente vai precisar de um pouquinho de dinheiro, né, mano? Vou ir no difícil padrão, tá? No difícil padrãozinho mesmo, pra gente poder ficar de boa. E, peraí, eu esqueci que eu, quando eu gravei o vídeo com o Bexiga, eu não desativei o, eu desativei, na verdade, o dobro do dinheiro, então vou ativar aqui novamente, só pra ficar um pouco mais fácil. Então vamos lá, resort, difícil, padrão, e dale, que aí eu já consigo começar com o Benjamim, gerando grana, e também com o zona das taxinhas, mano. Então eu já consigo ficar bem mais tranquilinho. Obviamente vou dar aquela acelerada, é, sempre o caminho de cima, tá, mano? Sempre o caminho de cima aí, a gente, que a gente consegue, velho. É, então é isso, a gente consegue assim, que fica melhor, tá? Vou deixar isso daqui dessa forma, aí, eu acho que eu já vou, por, aqui segura muito tempo, mano. Pelo menos, tipo assim, até a rodada 28 ela segura muito tranquilamente. Então, eu já vou forçar aqui essa vila, antes de fazer a outra vila, porque, ó, se pá que dá até, aí ela fica um pouquinho mais barata. Ah não, não é tier 3 não, né? Ele quer tier 4 sobrecarga, então não fica mais barato não. Mas aí a gente coloca o Cidade dos Mamacos aqui, porque aí vai ficar bom, mano. Eu acho que dá pra, será que compensa colocar uma outra aqui pra dar o desconto pra ela? É, 8 mil, é, eu acho que vale a pena, mano. Porque aí depois a gente só coloca e vende essa outra aqui, mano, fica bem legalzinho. Vamos lá então. Aqui, ó, já passou 24 aqui, tá de boa, tá tranquilo. Aqui, ó, Cidade dos Macacos, aí a gente já vende. Aqui a gente só coloca pra garantir essa rodada 28 mesmo. E a partida aqui é farmar a grana. Já vou colocar a sobrecarga. E é uma torre relativamente barata, né, 20 mil só. Deixa eu colocar o alto início aqui. O caro mesmo vai ser essa torre aqui. Aí, peraí, aqui. Agora sim, mano. Agora sim. É uma torre baratinha, mano, então dá pra gente colocar ela. O caro mesmo vai ser a vila pra dar todos os buffs. Beleza, perfeito aqui, mano. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar umas fazendinhas. Vou colocar ela como banco mesmo, porque a gente já tá com o Benjamin, né. Então o Benjamin, ele dá uma bufadinha legal nos bancos. Então vamos colocar eles aqui. Que a gente consegue gerar uma grana legal. Pra esse comecinho. Aqui na rodada 63, eu já tô com a grana, então... Ah, deixa eu ver. Eu colocando aqui, ela pega? Pega. Então já vamos colocar aqui uma. Rodada 63 aqui, vamos ver. Pô, já tá de boa, né. Com os buffzinhos da vila base aqui, já tá de boa. Agora, um pouquinho chato por conta disso, né, mano. Dá uma atrapalhadinha. Mas beleza, foi tranquilo. Vamos seguir aqui. Deixa eu ver como é que tá meus bancos. 43 mil. Daqui a pouco eles já vão ficar cheinhos. E aí a gente já tem grana suficiente pra colocar o Sangode, o True Sangode aqui. Que aí a gente tem o Mibia, né. O Agência de Inteligência Cime. Então eu fico mais de boa. Tá, vamos pegar aqui a grana. Beleza, True Sangode. Ou True Flinsons aqui, né, no caso. Pô, aqui eu consigo... Aqui... Ah, tá no alcance, mano. Por isso que tá um pouquinho mais barata, né. Deixa eu ver aqui. Eu consigo colocar mais um. Consigo colocar mais um aqui. Dá pra acumular até três, então... Eu vou colocar essas três aqui. Pra gente pegar esses primeiros tiers aqui bem mais barato, tá. 78 mil, mano. Ele que custaria aí... 108 mil tá por 78 mil. Então foi uma economia e tanto, filho. Bom demais. Não pegou os buffs ainda, não? Tá. Replica a maioria dos buffs passivos do jogo. Mas tá quase, então. Vou pegar aqui agora. Aqui, ó. 78 mil. Agora sim ele tá com Mibia. Eu posso tirar isso daqui. Vamos deixar isso daqui de boinha. Geraldo Godness, ele vai ficar com aquele alcancezão... Absurdo que a gente já conhece quando a gente consegue colocar ele. Aqui ele já tá com a... Com os buffs... É, já tá com os buffs primários aqui já, mano. Então bem bom também. Vamos ver, ó. Geraldo Godness, ele já fica... Olha aqui o... A distância do tiro, mano. Absurdo, filho. Muito forte. Muito forte mesmo. Agora, pra mim, o mais forte vai ser o último, né. Que a gente começa a estacar... Vou pegar isso daqui. Que a gente começa a estacar aqui o self-overclock réplica. Que aí sim vai ser um negócio legalzinho demais, filho. E eu vou colocar o targeted buffs aqui também. Pra dar os 10x de velocidade pra ele. Claro. Aqui eu posso vender... Isso daqui. Beleza. Terminamos a rodada 80. Aqui. Aí a gente vem self-overclock. E aqui... Quanto que tá? 14 mil ainda. Eu preciso de 108. É um pouquinho caro. Ah, podia ter deixado outro, né. Que aí eu consigo pelo menos um descontinho aqui. Eu vou colocar porque o desconto é muito grande. Então, acho que vale a pena, tá. O alcance que fica a vila, velho. Tá doido. Aqui, ó. Acho que 78 mil. Então, é mais fácil um pouquinho de eu colocar. Então, pegando aqui, ó. Nice. Aí eu já consigo colocar. Agora sim, eu posso vender. Vou vender tudo isso daqui pra não... Pra ter a menor quantidade de informação possível na tela. E aqui a gente começa a bufar. E ela, como tem muita partícula, muito projétil, na verdade. Não partícula, que eu queria falar. Como ele tem muito projétil, ela sim vai lagar demais, mano. Infelizmente, ela vai lagar. Mas, paciência, né. É o preço da ciência aí pra gente ver o quanto ela vai chegar longe. Eu chuto aí pelo menos a rodada 200 se ela pega, mano. Eu chuto que pelo menos a rodada 200 se ela pega. Porque com os 500% de velocidade de ataque que ela ganha, fica muito forte, mano. Na moralzinha. Fica absurdo de forte. Ainda tem esses vezes 10 aqui, que dá acho que 100% de velocidade, eu acho. Não lembro exatamente quanto que isso aqui dá, mano. Porque, obviamente, isso daqui não fala, né. O macacos em ultra overclock. Mas eles mudaram a tradução da descrição também. Ganham um pequeno, porém permanente bônus a cada overclock. É isso. Agora vamos deixar aqui, bonitinho. Rodada 95. A gente vai ver só rapidinho o que vai acontecer com a rodada 100 aqui. Não dá nem pra ver, mano, a quantidade de buffs aqui, ó. Não dá nem pra ver quantos stacks que eu tô do ultra overclock que ficou lá pra cima. Mano, olha isso. Olha o lag absurdo que isso vai dar. Você tá maluco, filho. Mais um aqui. E vamos ver quanto a rodada 100 aqui, mano. Caramba. Que péssima ideia que eu tive fazendo isso daqui. Pelo amor de Deus. Eu acho que já pegou vezes 10 aqui, mano. Eu tenho quase certeza disso. Não dá pra ver porque tá acima da tela ali. Geralmente ele coloca abaixo. Não sei por que que tá... Não sei por que que tá por cima e continuou por cima. Mas é isso. Nossa, eu vou deixar vezes 5 aqui só, mano. E boa sorte pra mim e pro meu computador. Na verdade, o computador em si não pesa tanto. Se, pra quem usa mod aí, quiser, tipo, verificar, né? Conferir alguma hora. É, tipo assim, mesmo que esteja, tipo, travado aqui, lagando muito. Se você for ver processamento, essas coisas. É de boa, tá ligado? O jogo em si não fica pesando tanto. Tipo, agora tá travando. Aí, eu tô aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Agora, ele tá com 16% de CPU, de uso de CPU. É, 36% de memória. Então, tipo assim, ele fica entre 25% e 30% de uso de CPU. Não é muita coisa, mas laga igual, tá ligado? É isso. Também, o que atrapalha um pouquinho, porque eu tô gravando aqui na hora, né, mano? Eu sempre gravo com a máxima qualidade possível. E aí, dá uma... Dá uma ajudada também, porque o OBS, que é o programa que eu uso pra gravar, ele também pesa demais. Mas é isso. Vou deixar aqui. Pelo menos rodada 140, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Mas eu falei que achava que chegava na 200. Aparentemente, não vai chegar não, mano. Ó. Nem tá avançado não, tá? Mas eu acredito que logo menos vai passar, mano. Mas sim, a gente já tá com os buffs todos no máximo. Obviamente, ele já pegou os 500%, né? Que é 50 rodadas. Mas, tipo, ele... Os balões pequenos também estão muito rápidos. Olha a velocidade do DDT, mano. Então, tipo assim, acho que um DDT fortificado aqui, depois de um bed fortificado, claro. Eu acredito que cair ele já vai dar ruim demais aqui pro nosso queridão, filho. Mas, em questão de perfuração, acho que ele tem uma perfuração infinita, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Ó. Você vê que os DDTs já tão dando bastante voltas ali, mano. Já tão dando bastante voltinhas ali. Ó o bed onde que já tá... Onde já tá chegando, tá vendo? É, não tem perfuração infinita não, mano. Porque a gente parou de ver os espetinhos de gelo ali, ó. Então, ele não tem perfuração infinita. Então, isso já dá uma complicadinha. Ó. Quase. Tá, calma aí. Acho que vai agora, hein, mano. Tenho quase certeza que vai agora. Ou não. Tá, vamos ver. Tá, agora ainda não vai dar. Será? Nossa, mano. Muito perto, velho. Muito perto mesmo. Mas, assim, a hora que tiver alguma dessas aqui, ó. Que vai ficar dessa forma aqui. Que aí não vai ter a perfuração suficiente pra poder lidar com todos esses balões. Aí vai dar uma azedada, mano. Aí vai azedar demais. Eu jurava que ele tinha perfuração infinita, mano. Eu poderia jurar que ele tem perfuração infinita. Tem uns fortificados ali, mano, ó. Hum, esses fortificados aqui vão fazer perder. Esses AMGs fortificados. Porque ele vai chegar ali e ele vai tancar todos esses tiros. Enquanto o DDT vai passar. Tá, se liga. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, mano. Ó. Esses fortificados aqui vão me atrapalhar bastante, velho. Ó, tal. Passou ainda. O DDT ainda foi. Mas, ó, tá passando o ZAMG, mano. A sorte é que, tipo assim, tá pegando praticamente no mapa inteiro, né. Apesar, tipo, não pega todos os espinhos dele. Potencial máximo, mas ainda pega, né. Aqui, pô, ainda não. Tá, vamos lá. Aqui. Tá, beleza. Eu acho que desse aqui deu pra passar, né. Tá, tá um pouquinho azedo isso aqui, não. Quase, mano. Tá muito perto, velho. Tá muito perto. Então, já tenho certeza que na rodada 200 não vai dar pra chegar. Infelizmente. Acho que são pouquíssimas coisas que vão dar pra chegar na rodada 200, né, velho. Ó, aqui já tá a perfuração. Como é que já tá... Já tá sofrendo aqui, mano. Ó, tem hora que para de vir... Tem hora que para de aparecer as lanças de gelo. É porque não tem perfuração suficiente. Aí, tá vendo, ó. Tipo, esses aqui... Esses fortificados, eles já não tão tomando dano. Então, já dá uma... Já dá uma complicada. Aqui, por exemplo, já era pra eu estar dando... Já era pra eu estar... Dando dano nesses... Nesses badges aqui. Então, acaba que essa falta de perfuração tá me atrapalhando. Porque eu deveria ter começado nele muito antes. Agora aqui, a gente já vai estourar, né, esses badges. Eu acho que desses badges não passa, mano. Eu tô... Tô sentindo aqui que desses badges não tem como passar, não. Ó, tá vindo aqui. Vai vir mais um... Beleza. Por enquanto, a perfuração tá sendo suficiente. Mas, olha, começou a... Parou de atacar ali um pouco. Será que tem perfuração pra isso aqui? Perdemos, né? 177. Foi bom, mas... Travou demais, mano. Essa gravação mesmo durou 40 minutos. O vídeo aí deve ter durado uns 12 minutos no máximo. A gravação durou 40, porque... Travou demais, mano. Então... Acabou não chegando. Não sei se em outro mapa, talvez, daria certo ou não. Diz aí nos comentários. Like. Curte. Comenta. Se inscreve. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Até amanhã, não sei. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.